24 graus, temperatura média em São Paulo neste momento, a previsão do tempo agora para todo o Brasil ao vivo com você, Paula Nobre. Oi, Adriana, vamos sim dar esse panorama em relação à previsão do tempo para o Brasil para hoje, para os próximos dias. Mais uma vez, bom dia a vocês aí no estúdio, bom dia a você também que acompanha a Jovem Pan. Vamos sim falar sobre o Brasil, porque este deve ser quente, temperaturas altas, sensação térmica ultrapassando a casa dos 30 até 40 graus de sensação térmica no Rio de Janeiro. Como deve acontecer hoje e também como aconteceu neste último fim de semana. Aliás, Rio de Janeiro sem previsão de chuva para hoje, praticamente todo o território mineiro também, incluindo ali a capital BH, Belo Horizonte, extremo sul gaúcho também, Porto Alegre também não deve ter chuva e algumas áreas do interior do Nordeste. Em contrapartida, a chuva vem forte nas demais áreas do país. Temos norte gaúcho, Santa Catarina, Paraná, áreas litorâneas dessas regiões, incluindo ali Vale do Itajaí, muito atenção, Florianópolis também. Estado de São Paulo inteiro na Rota dos Temporais para hoje, região Centro-Oeste, a condição é a mesma. Agora a chuva mais intensa, mais forte para esta segunda-feira, para você que nos acompanha por imagem, se encontra na faixa norte da região Nordeste e região Norte do país. Ou seja, atenção, Amapá, Norte do Pará, Maranhão e também o Piauí. Temperaturas sobem bastante para hoje, tem 31 graus de máxima para você que está em Palmas, você que está em São Luís, a máxima chega aos 30. Em BH, Belo Horizonte, máxima de 33 graus, não chove muito calor em Belo Horizonte, temos Porto Alegre com máxima de 29. Na capital paulista, o dia já amanheceu quente, abafado, com aquela sensação de verão. A mínima já foi de 21 graus, logo ao amanhecer a máxima chega aos 31 graus, atenção, com os temporais durante a tarde. Devem ser volumosos, tem risco para temporal com rajadas de vento aí em todo o estado de São Paulo. Amanhã, terça-feira, nada muda, faz calor e previsão de chuva também. Em Florianópolis, Florianópolis está na Rota dos Temporais para hoje, dia já amanheceu quente, 23 graus, máxima de 29 durante a tarde. Rio de Janeiro é nosso grande destaque em relação à temperatura alta. Dia também já amanheceu bem quente, as primeiras horas do dia, a mínima já foi de 24 graus, a máxima chega aos 37 graus. E com sensação térmica, mais uma vez, de temperatura mais alta ainda, sensação térmica até ultrapassando a casa dos 40, Thiago e Adriana. Temperatura bem alta mesmo no Rio. Valeu, Paula Nobre, volta ao longo do dia com outros destaques do tempo. Tchau, tchau.